Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje tô aí uma solo ranqueada, né? Como sempre E pra quem assistiu o vídeo de hoje sabe, eu disse pra vocês aí Que já tá trazendo uma novidade, então acho que vocês já devem adiviar, né mano? Pela qualidade do vídeo, eu comprei um novo celular, rapaziada E esse celular aqui, mano, tá insano, tá muito top É o iPhone 11 Pro Max E eu tô muito feliz, rapaziada, por mais uma conquista na minha vida, né mano? E primeiramente agradecer a Deus, seguramente aí a todos vocês que me apoiam Se não fosse por vocês, nada disso teria acontecido Muito obrigado de coração, vocês fazem parte disso E por isso eu vim aqui comunicar e eu falei pra vocês aí que tem uma novidade, rapaziada Então essa é a novidade, eu vou tá testando o celular aqui no máximo, mano É, brilho alto É, sombra FPS, eu tô jogando tudo no full Até agora não deu um lag, tá insano Tá gostoso E rapaziada, como de costume, né mano? Em todos os vídeos que tem desafio Esse desafio aqui que eu vou fazer é meio pesado, beleza? Agora você tem que ser sincero E não pode mentir Vamos lá pro desafio Ó, se você nunca namorou Você vai deixar o like e se inscrever no canal Se você já namorou, aí você só deixa o like e se inscreve Se quiser, velho, eu tava no desafio Vou deixar o vendo Se você querer enrolar, por fim de Deus Deixa eu dar uma gente aqui nesse rudo Nesse botão de correio que eu tô errando muito, mano Célula novo aí, né? Que que não é o botão? Imagina o botão Você errar no seu botão Já pensou? Não tem como, né? Então só vamos Mano, tá muito liso É... O iPhone 8 Plus Quando eu jogava também Jogava não Vou continuar jogando nele Esse daqui Eu vou explicar já já pra vocês Mas eu vou falar um assunto aqui Calma aí Que tem um cara aqui Filho de Deus Já bora O cara que tá tirando em quem? Eita, meu pai do céu Primeiro cabo A primeira jogada desse celular lindo e maravilhoso Que isso? Caiu que não já caprei, entendeu? Foi dada Então, rapaziada Continuando no assunto O iPhone 8 Plus que eu jogo, mano Ele não larga, entendeu? Ele não largava Mas, porém Esquenta, entendeu? Ele tem que ficar jogando no ventilador Eu não sei se esse daqui vai esquentar Mas provavelmente vai esquentar também Porque Do 7 pra 8, mano Todos esquentavam Eu não sei se esse daqui vai esquentar Mas provavelmente vai esquentar Eu não sei Vai depender do tempo de uso também Mas esquentava Porque eu jogava muito no carregador Mas eu vou tá evitando jogar no carregador Eu não sei Provavelmente Eu vou continuar jogando nesse iPhone aqui Porque eu achei ele um pouco maior, mano Não é que maior Sei lá Os botões ficam meio que diferentes Um distante do outro Eu não sei se eu vou continuar jogando aqui Mas Acho que essa é a primeira gameplay Que eu vou tá trazendo aqui com ele pra vocês Beleza? Tem um cara aqui em cima Mas eu acho que eu vou continuar jogando No iPhone 8 Plus, mano Acho que é bem melhor Achei bem pequenininho De tamanho Já tô acostumado a jogar lá E aqui eu vou ficar errando Os botão tudo Então acho que eu só vou Só vou fazer essa gameplay aqui Nesse iPhone mesmo Eu vou ver se a qualidade vai ficar boa E se vocês gostar Vocês comentem aí Que eu trago mais partida Aqui nesse celular, beleza? Só vamos meter o ruchadão aqui em cima Tenta pijar o capim Já tomou o capim Eita, meu pai do céu Calma, busca a couve Porque tá sem alface Olha, eu ia bugar a granada Mas eu sei que não tem mais Bugação de granada Vamos atirar aqui em cima Mandar uma bobinha aqui em cima Beleza? Nice Botei o gelinho na mão Segurei Eita, tomei a tira Você ainda morreu Valeu Filho de Deus Morreu pra minha bomba de luz Tamo junto, é nóis Que isso, o cara é safado Rapaz, minha tira na casa Bota a cara aí Pra ver se você é bom Vocês podem ver, rapaz Que o clique dele é muito rápido Tipo, botei o gel Já foi Mas tipo, porque minha internet tá boa O iPhone 8 Plus Tá bem assim Você botou o gel Já vai Mas tipo, quando você tá com a internet ruim Não vai Agora eu tô com o ping bom Tá suave Eu tô apertando, tá clicando Tá tudo normal A sensibilidade é a mesma Não muda nada Eu não vi diferença nenhuma A única diferença que eu vi É no design Por dentro do celular, mano O celular é muito top Acho que eu vou deixar ele Pra usar mais nas redes sociais Entendeu? Usar o WhatsApp Instagram Facebook Essas coisas Facebook eu nem uso mais Eu acho que quase ninguém Usa mais o Facebook, mano Eu só tenho o Facebook mesmo Por causa do Free Fire Se não for sofrer Calma aí Tem um cara aqui correndo aqui Bota a cara aí Fidei, tabuguei Calma, não Quer me matar Meliante Calma aí, rapaz Calma aí Ele vai puxar a capinha Não foi É, continuando Eu só tenho o Facebook Só por causa do Free Fire Se não fosse o Free Fire Eu não teria o Facebook mais Ó, o cara tá aqui na esquerda Eu já vou meter o ruchador nele Ele vai puxar a capinha Vai Eita, meu capa Calma, gelo Ó, gelo tá saindo bonito Efeito sombra Efeito sombra Como não sai, né Já avança Tá miado Vai correr não Filho de Deus Vai correr não Calma aí Calma Calma Eita Tô cego Movimenta ele Tá doido Deixei ele doido Tá entendendo nada Calma aí Tô aqui do seu lado Filho de Deus Tá cego É, valeu Canela Tamo junto É nóis Pé de Canela Caneludo Tamo junto O cara ficou na Disney E não entendeu Foi nada Ele tem uma camisinha azul Essa camisinha azul dele aí Mano, é muito bonita Mano Eu queria até pegar Essa camisinha aí Eu peguei essa vermelha aqui Mano Todo mundo Todo mundo pegou Eu não sei quem tentou aí Alguém de vocês aí Tentou Pegar a camisa de time Eu gastei Foi 30 reais Pra conseguir pegar Eu acho Se eu não me engano Foi 30 reais mesmo Botei 30 reais de diamante E aí consegui pegar Só essa camisa E a outra Amarela Duas camisas horríveis Essa daqui não é feia não Mas essa daqui Tipo Tá parecendo O joke Entendeu Todo mundo tem Mas é bom Que todo mundo pegou É bom pra quem pegou E ruim pra quem não pegou E pra quem não conseguiu pegar É mais difícil ainda Eita O cara aqui Nem vi Eu puxei a capinha Calma Vai morre Miserável Pensei que você não ia morrer Caraca Quase eu morro Mano Ruxei no cara Não aberto 6G Ele é muito adoidíssimo Tô vendo os botão aqui Segura ele o dedo mesmo Tô nem aí É primeira vez Primeira partida Gravou e já foi Meia hora Procura de algum Melianto aqui Nice Ó Qualidade é muito top Mano A qualidade do celular Que é muito insana Muito top mesmo Eu posso até Começar a jogar nele Treinar nele Só pra Melhorar a mesma Qualidade do canal Mas vai depender de vocês Se vocês notarem Que deu diferença Na qualidade de imagem Essas coisas aí Eu vou começar a trazer vídeo Com ele Se vocês veem Que tá a mesma coisa Eu acho que eu vou continuar Jogando no meu 8 plus mesmo Porque eu tô muito acostumadinho Mano Com ele é muito top E Só bora Calma aí doidão Tem um cara aqui Se eu não me engano Vou pra esse colete aqui Quanto esse cara Tá trocando lá embaixo Porque Mas esse cara Tá complicado Rapaziada Muito obrigado Pelos 26 mil Seguidores no Instagram Mano Bater uma marca De 26 mil Seguidores hoje Muito obrigado De coração Muito obrigado Pelo feedback Aqui no YouTube Também Que vocês estão me dando Não é lá Aquela coisa toda Que tá estourando Eita Calma aí Nós já tem Calma Filho de Deus Pera aí Vai correr Não é Tá correndo De alguém aqui Tá minha Oxi Usou a fogueira Foi só Maior Fogueira Jailton Que nome é Esse Filho de Deus Nome de coroa Esse cara Que é um coroa Que tá jogando Free Fire Botou o nome Jailton Entendeu Foi nada Entendeu Então o feedback Antigamente Tava batendo 100 mil Tava com os feedback Bom Hoje em dia Tá batendo Hoje em dia Tá batendo Ó o cara ali Bateu pro chão Capim Eita Valeu Filho de Deus Hoje em dia O feedback Tá 40 50 Não tá lá Aquelas coisas Porque Atira Atira Ah não Perdiu aqui O mole Dentro do carro Vai Tô errando Botou todo Eita Sai Fogueira Daí Miserávia Vai Ah não Ah não O cara pega Pô do celular Estranha Mano Essas bordas aqui Eu não sei Se eu vou conseguir tirar Acho que não Vou conseguir tirar Mano Calma Bota a cara aí Filho de Deus Já tomou o carro Pode tocar Puta Primeira vez Jogando celular Que é isso Então rapaz Continuando O que eu tava falando É porque muita gente Assiste E se esquece De deixar o like E isso atrapalha O feedback Entendeu Até que não tá Um feedback Tão ruim Mas pra continuar Rapaziada Crescendo Melhorando mais ainda Deixa o likezão Pra fortalecer Porque vai que me ajuda Muito Me ajuda demais Ajuda meu canal Crescer a cada dia Mais E ser recomendado Mais ainda Então beijamos você Filho de Deus Será que tem alguém aqui Mas não tem O cara que eu matei aqui Tem um gelinho gostoso Esse gelinho aqui Eu vou meter aquele Roxadão lá naquele Cara Ele não vai entender nada Então rapaziada O campeonato solo Vai acontecer Beleza É que o Filho Filho de Deus Pra não falar outra coisa Tá me rolando Nas Thumb Não fez ainda Eu acho que eu vou ter Que pagar alguém Pra fazer Se você sabe Fazer Thumb Me chama no Instagram Beleza Arroba Fabricio Anjos FF Eu tenho certeza Que você vai ser Recompensado Filho de Deus Só vamos E uma diferença Que eu notei Nesse celular aqui Que ele é um pouco Mais liso Tipo Como assim Fabrício Mais liso Acho que o processador É bem melhor Tipo Bem lisinho mesmo Não que o 8 Não seja liso Porque o 8 Mano É top Não tenho que reclamar Sensibilidade também É boa Eu acho que não é tanto Nem por sensibilidade Rapaziada É o tanto que tipo Por falar assim A sensibilidade do iPhone É bem melhor que Android Realmente Verdade é Sabe por quê Porque iPhone mano É muito difícil lagar E Android Você pode ter Uma sensibilidade boa Mas ele laga Entendeu Por isso que O iPhone É sempre diferenciado Porque o jogador Não joga com lag Mas tipo Se tem internet Como a minha Aí vai jogar Lagizado Não vai entender nada E é ficha de lag E acabou Entendeu Porque minha internet É muito Vou deixar o nome dela aqui Porque eu já estou Puto com essa internet Ó o cara aqui em cima Calma aí Filho de Deus Então você que nem minha irmã Vai para trás do sofá Não É para trás do sofá Não Ela pega Abarra a casa Bota sujeira E bate tapete Vou botar uma granada aqui Para ele tirar Agora Sai E atenta Tchau capinha Eita Segura o dedo Filho de Deus Já vou estar arrasando Oxe Tô falando Tô falando para vocês Que a internet Tá com lag Você viu Eu dei disparo No cara Um bocado Depois vou ter rajando Dei um tiro De 4 e 7 E ele morreu Sendo que eu já tinha Botado para o copo Não vou matar o cara Esse dano não Não é possível Só com isso de dano Não vou matar o cara não Do nada o cara Oxe O carro de carro branco aqui É doido É Tu é que mano Você é doido Rapaz Andando de carro branco Tá na alguma praia Tem mais um cara aqui em cima Calma Tenta puxar a capinha Não foi Tenta puxar de novo Não foi Esse botão da caché É muito essencial Aqui na esquerda Conselho muito Você tá usando Bota a cara aí Filho de Deus Bota só a cabecinha Para fora Para você ver o seu Cadê ele Calma Tô engolindo Muito saliva aqui Vai Morre 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 Tenta puxar a capinha Vai Eita Valeu Caraca O cara tomou Uma sequência De capa Miserável Parecia hack Agora Na moral E olha que é a primeira vez Jogando com o celular Aqui Você é louco Tá maluco O celular Tá de parabéns Tá aprovado Se você quiser comprar Um desse Eu aconselho Porque mano Não larga Ai rapaz Meia hora Trocando mais um cara Aqui ó Tô puxando já a barra Daqui de cima Miserável Tem um cara lá em cima Trocando lá Tô esperando só a safe Aqui ó Tem um cara aqui em cima Esse cara Ó O cara tá com lança na mão Não é possível Será que ele tá de lança Eu vou quebrar esse gelo aqui Pra ver se ele tá de lança Não é possível Eu acho que ele tava tomando De algum lugar Pra botar esse gelo aqui Mas eu vou quebrar Porque ele vai fazer Tomar de novo Tô nem aí Vai tomar de todo lugar Vai tomar de frente E vai tomar de costa Calma aí Ó Acho que ele tá tomando De outro lugar mesmo Não é possível Acho que tem cara lá em cima Do morro ainda Mano Esse cara aqui Quando descer Eu vou castigar ele Não é possível Cara chato Tem cara naquela casa Do Harry Potter Olha Tá cheio de meliante aqui Cheio não Cinco Quatro Além de mim Calma O cara tá vindo Tá vindo Vai vir Toma Eita Tomou o caba Valeu Banda de nodo Sei lá como era abdominal O seu nome Não sei Eita Puxou no pé Corre ou lança Eita Morri não Ixi Ah mano O cara jogando de lança Uma hora dessa Rapaz Meu dia Eu sou quente desse Brabo Você é doido Já tá o calor desse Você mandando um fogo desse De mim Tá arreprendido Mataram ele Mataram ele Eu sabia que tinha alguém lá em cima Mano Eu falei Eu falei que tinha alguém lá em cima Mas não quis me ouvir Tomou só no recuo Entendeu Foi nada Ó o cara Tava de lança Ó o cara aqui Então você é o sabidinho Então você é o sabidinho Né Toma aí Ele tá aqui ó Atrás desse muro Deixa eu aumentar aqui o volume Se eu não vou ouvir Vem em mim a t-zap Calma Mano O cara é malandro O cara é malandro Mano Granada aí Você tá apelando Filho de Deus Não apela não Que apelação é essa Filho de Deus Que é aquele roxo Isso Mano Granada Isso Boa Isso é boa Na granada Eita Tomou o famoso Mas é costinha complicado Rapaziada Olha onde o cara tá Mano É porque Tem que puxar a capinha Até depois Ah o cara tá cagando No meio do aberto Rapaz Sai daí Cagando na montanha O cara cagando na montanha Diga aí Que miséria Bota a cara aí Vai Bota a cara Bota Isso Isso Já tomou capa Gelo Não sai Eu falei Internet tá ruim Não adianta nada Não adianta nada Ter um celular Que jogue bem Mas internet ruim Horrível Não adianta Eu vou avançar um gelinho Aqui já Eu vou tentar matar Esse cara de pistolinha Bota a cara aí Filho de Deus Vai Vou dar só um Digê dezoito Eita Já tomou um capa Já Tomou um capa Já tá ciente O negócio tá aqui Tá complicado Vai vir Vem Vai ter que descer De bocão Eita Meu pai Do céu Que jogue dezoito Não Filho de Deus Que isso Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou dessa novidade Já deixa o like São Muito obrigado A todos vocês aí Que me assistem todos os dias Com essa minha voz chata Só tenho muito a agradecer A vocês Pela oportunidade Que vocês estão me dando Conheci várias coisas Um beijo E muito obrigado